Pega um sensor, parece que ele tá vermelho, parece que ele tá sem bateria Nossa! Olha o que passou do nosso lado! Um polvo! Ah, eu vou seguir Eu vou até onde esse polvo tá, pode ser perigoso, mas eu quero ver aonde que ele mora Fala espartanos, fala espartanas, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Spartan e hoje estou aqui trazendo pra vocês o jogo Beyond Blue Que para o português significa além do azul E bom meus queridos, o objetivo desse jogo é explorar os mistérios do nosso oceano E é claro, nós iremos fazer parte de uma equipe de pesquisa e usar tecnologias inovadoras Para ver, ouvir, interagir com o oceano e suas criaturas E a personagem principal do jogo é a Mirai, que é essa mergulhadora que nós estamos vendo aqui na tela Olha que bonita ela nadando e ela está indo cada vez mais fundo Então não vamos perder tempo, bora lá! Estamos vendo algumas espécies de tubarão Tem uma raia, ó, uma raia diabo como ela é chamada Porque ela tem aquelas pontinhas, né? Vamos ver se eu consigo se aproximar da raia Só que parece que ela sumiu Bom, estamos aqui no tutorial É bem simplesinho, bem tranquilo Se eu não me engano ali, ó Bem ali na frente tem uma raia diabo, ó Como ela é chamada na vida real Vamos escaneá-la Olha lá, raia diabo, o nome dela do ladinho ali, tá vendo? Olha só que linda! Lembrando que todos os animais que aparecerem aqui nesse vídeo São todos reais, tá? Todos existem na vida real atual Olha que lindo! Nadando em cima dela! Nossa, muito bonita! Muito bonita mesmo! Bom, vamos até o objetivo ali na frente Que é o que vai ajudar a gente a detectar outros animais aqui perto Vamos lá Chegando Vamos ajustar aqui o radar Pra gente encontrar algumas criaturas que estão ao nosso redor Vamos lá Bom, isso aqui é som de golfinho Vamos ver? Aqui, ó Golfinhos, nariz e garrafa Olha eles se comunicando, o som deles Ó Essa aqui parece que é charlote É, carchalote, ó Baleia carchalote Que som é esse? Parece som de baleia, né? É baleia Baleia de Bart Olha só que legal! Perfeito Agora vamos se dirigir até esses locais Pra escanear esses animais Olha aqui a baleia Vamos exibir aqui o mapa, ó Nós estamos aqui Nós estamos saindo da demarcação Pra vocês verem que esse mapa é enorme Então nós vamos encontrar diversas espécies E vamos cada vez mais fundo Vamos escanear aqui a baleia Olha que linda Olha a boca dela Nossa! Olha ela rodando Nossa, tá querendo se aparecer pra câmera, né? Baleia, tô sabendo Olha só E ela tá se comunicando com a gente O jeito dela se comunicar Linda, linda Bom, agora vamos para os golfinhos Temos que escanear acho que uns 5 golfinhos O bom é que eles andam em grupo Então vai ser bem mais fácil escanear todos eles Vamos bem rápido aqui Chegando cada vez mais perto dos golfinhos Olha só que bonito O peixe soldado Nossa, ele tem um zoião Cadê o outro golfinho? Tem um aqui Tem 3 ali E cadê o... Cadê o quinto? Aqui, ó Achei Estamos acelerados É isso Pronto Escaneamos todos os golfinhos Nariz de garrafa Agora nós vamos até as outras baleias As baleias de o Bart Vamos lá Bom, vamos lá para as baleias Elas estão a 35 metros Já dá para ver de longe o tamanho Olha o tamanho dessa baleia Realmente elas são gigantes mesmo Não tem como Deixa eu escanear Olha ela se comunicando Nadando aqui do ladinho dela Cuidado para mim comer Caramba, eu estou nadando com mais de um bate Tem outra bem ali embaixo Elas se alimentam de grill Se eu não me engano Nossa, olha o olhinho dela Bom, eu acho que elas estão indo se alimentar Se eu não me engano Bom, eu não sei Eu estou indo lá para o próximo objetivo Nós estamos se dirigindo aqui novamente para o radar Eu estou me distanciando da baleia de Bart Para ver se a gente encontra outras espécies Vamos lá Ó, aqui Tem um alarme de sonar Parece que algum sonar nosso está com problema A gente vai lá verificar Opa Parece que é aquela Caxalote, né? Se eu não me engano esse som Deixa eu ver E são vários sons O que? Deve ter uma família ali Temos alguns golfinhos jovens bem ali Opa Mais um sonar com problema E só Bom, vamos para o sonar mais longe Que está a 120 metros Depois eu vou para aquela família de cachalote Que está bem ali na frente Tem uma família De baleias ali Mas parece que eu tenho que descer Deve ter um buraco aqui É, tem um buraco bem aqui Mergulha e control O começo é mais um tutorial mesmo Aqui O sensor está bem aqui Vamos pegar aqui o sensor Dar uma limpadinha Muito bem Coletamos o sensor Agora nosso objetivo É colete amostras biológicas De coral Tá Já tem um coral aqui embaixo Um tipo de coral Porque existem Centenas no oceano Vamos coletar aqui Algumas amostras Aí Superfeito Agora vamos subir Apertando espaço Lembrando Se você quer jogar esse jogo O link para você comprar o jogo Está aí na descrição Tá? Vamos lá Pegar aqui outra amostra Precisamos de mais uma Tem um coral bem aqui Do nosso lado Então está bem fácil Essa missão Aqui Vixe Não é aqui não Deve ter outro coral Aqui perto Aqui É esse aqui Pega Calma Calma Isso Coletando aqui A última amostra Prontinho Terminamos aqui Essa missão Agora vamos até O outro sensor Quebrado Que se eu não me engano Está perto Dos tubarões Olha só Bom Espero que eles não me ataquem Se eu não me engano Tem algum jeitinho De nadar com o tubarão branco Eu acho que você tem que ficar Embaixo dele Eu não sei Escrevam os comentários Meus queridos Porque eu estou meio Bobão nessa questão Aqui tem uns tubarões Eu quero ver Que tubarão é esse Tubarão galha branca De Recife Vamos escanear eles aqui Aí escaneia Vem cá Ah esse aqui eu já escaneei Pronto Existe 27 deles no mapa Eu só escaneei 3 por enquanto Ai meu Deus Que susto Caramba mano Já quer me assustar Escaneei esse aqui Opa Esse aqui é um tubarão galha branca Também É tudo galha branca Bom vamos Pegar aqui o sensor Que está bem ali embaixo Pega Pega um sensor Parece que ele está vermelho Parece que ele está sem bateria Nossa Olha o que passou do nosso lado Um polvo Ah eu vou seguir Eu vou até onde esse polvo está Pode ser perigoso Mas eu quero ver Onde que ele mora Vamos lá com muita calma É isso Nossa é muito lindo o oceano Tantos mistérios Que a gente ainda não sabe Sobre ele Olha ele aqui Olha ele aqui E aí polvo Tranquilo Bom me desculpa Por estar Te acordando Eu só quero te escanear Aqui um pouquinho É um polvo Octopus vulgares Fica aí tá Me desculpa Por incomodar Me desculpa Por entrar na sua casa Tá Mas eu estava muito curioso Para ver onde você morava Agora eu já estou indo embora Pode ficar tranquilo Vocês viram a cara do polvo? Ele estava Com muito medo Ele estava com aquele zoião Meus queridos Nós estamos se aproximando aqui De uma família De golfinhos jovens Eu vou escanear Eu vou escanear eles aqui Peraí Tem um Tá mandando vir aqui pra baixo Bicho Tem um pedaço de Graveto aqui Bicho O que a Mirai vai fazer? E aí golfinho Beleza? Pega aqui Vamos brincar Olha só Olha só que fofo Ele pegou O galho Os golfinhos São animais maravilhosos Olha só Estão brincando Vixe Soltou O outro pegou Caramba Ele soltou E o outro Debaixo Pegou o galho Nossa Que sensacional Bom Agora Vamos para a parte Mais interessante Nós vamos até A família De cachalote Que está a 60 metros daqui Vamos lá Se aproximando Com muita calma O jogo É basicamente isso É mais exploração Olha quanta Tem uma Duas Três Quatro Cinco E tem um filhote Dá pra ver Que um é bem menor Que o outro Bom Só tem um filhote Na verdade Ali Família de cachalote Vamos escanear Essa aqui Já é adulta Esse aqui Também Qual é o filhote Esse aqui Debaixo Não é Baleia Cachalote Eu acho que o filhote É esse aqui Olha Bem pequenininho Ok Vamos pegar Essa aqui Também Pronto Vamos nadar Aqui com elas Olha só E acabou Já terminamos O último objetivo Do tutorial Olha lá O filhote Embaixo da mãe Sempre Tá amamentando Caramba Eu não esperava Ver isso Tá amamentando O filhote Que legal Caramba Como eu gosto De biologia Nossa Eu agradeço Por ter prestado Atenção na aula Olha só Olha só Que legal O texto De carregamento Do game Ame sua mãe Seja um bom vizinho Aprenda com a experiência Da sua avó Isso é tudo Que eu aprendi Estudando as baleias Cachalote Olha só Que bonito Os animais Nos ensinam Muito também Com as suas vivências A gente vendo A gente vendo Como eles agem Na natureza E eles sempre Aprendendo com a mãe E com a família Isso é realmente Muito bonito De se ver na natureza E eu fico muito feliz De trazer esse jogo Para vocês Para vocês terem Uma ideia De como funciona A natureza No oceano Eu gosto muito Do oceano Estou aprendendo Junto com vocês Isso para mim É um grande aprendizado Porque como minha mãe Sempre disse para mim A gente morre velho E morre burrinho ainda Porque a vida É um aprendizado Até o fim Muito bem Nós estamos aqui Controlando Nossa personagem Principal Mirai Olha só A música Que está tocando De fundo Que linda Olha só Olha as baleias Ali na frente Do nosso submarino Agora nós podemos Explorar Todo o oceano Olha a música Que está tocando Que bonita Lindo demais Nosso traje Aqui ó Nossa Muito bonita Olha a natureza Aqui ó Nadando junto A mãe e o filhote Olha a mãe e o filhote Nadando junto É observar E apreciar Uma beleza dessa Lindo demais Olha Olha os peixinhos Aqui ó O peixe soldado Olha Um tubarão baleia Olha isso Um tubarão baleia Na janela Do submarino Caramba Eu estou emocionado Eu amo demais O oceano Que lindo Que lindo E é uma música Bonita dessa Tocando de fundo Ainda Bom meus queridos O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Espero que vocês Tenham gostado Deixa seu like Comente o que você Achou Seu comentário É muito importante E se quiser Mais vídeos Desse jogo Nós iremos Explorar Cada vez Mais O oceano E indo Cada vez Mais fundo E encontrando Criaturas Mais aterrorizantes Ok Então escreva Nos comentários Que você achou Me deem dicas Desse jogo Se você conhece Ok E me fale Sobre o tubarão branco O método De nadar com eles Que eu não sei Muito bem Como funciona Beleza Então valeu Falou Até mais Bye